Música do grupo Imagina Samba, o nome dela é Deixa em Off, vamos lá Você sabe, é proibido, sabe, tem um compromisso, sabe, eu não posso ir mais além Você sabe, quer ficar comigo, sabe, sempre escondido, sabe, é desejo e eu também Tá confundindo o sentimento, quer cobrar demais do meu amor Eu tenho relacionamento, machucado pelo tesouro, mas ela é tudo que eu preciso Você sempre soube disso, desde quando o nosso caso começou Gente ama do meu jeito, posso ser mais que perfeito Eu verei, se alguém saber, vai dar eu e você Deixa eu ficar do seu lado, por um sabor, um pecado Ninguém pode saber, assim que me dizer Deixa em Off ou então vai me perder Valeu galera!